Misericórdia Ô mãe A água já invadindo as casas E agora é o link para quem? Já parou ali, o meu está quase indo Os carros são com barletas Vim de Juazeiro, abastei aqui Quando cheguei aqui, cadê o posto? A metade caiu O vento levou a metade do posto Olha a situação que ainda está apiado em Juazeiro 20 minutos de chuva intensa sem parar Vim de Juazeiro Se inscreva no canal.